Quanto mais a mulher jura mais mente Muitas juras de amor ela fazia Falsas promessas e com outro me traia Trocando meu amor por outro amor Usando da maldade e covardia No livro da vida aprendi mais uma lição Esse mundo é fantasia, não existe mais amor Tudo é mera ilusão Quantas juras de amor ela fazia Falsas promessas e com outro me traia Trocando meu amor por outro amor Usando da maldade e covardia No livro da vida aprendi mais uma lição Esse mundo é fantasia, não existe mais amor Tudo é mera ilusão No livro da vida aprendi mais uma lição No livro da vida aprendi mais uma lição No livro da vida aprendi mais uma lição Obrigado.